E aí, trava, puxou ela? Agora, vai adorar? O João Pedro lhe dá para entrar. Não tem atenção, o João Pedro lhe dá para entrar. Não dá para o meu lugar, assim. Não dá para vocês, para mim. Não tem mais computador. Nossa, irmã, ela não dá para estar com o meu computador de novo. A gente vai sair. Então, aí vai com o fim. Passa a minha atenção. Foi feito? Não dá, eu não sei. Vai, você. Você viu o novo, dá? Não dá para o meu computador. Não dá para o meu computador. É o que eu vou fazer? É o que eu vou fazer? É o que eu vou fazer? É o meu computador que eu faço. É o que eu faço? Eu vou fazer o meu computador.